Salve, salve família Pertestade! Estamos de volta com o Michelondio Kart Racers 2! Ele mesmo, vambora para as copas! As copas que a gente estava fazendo aqui... Ainda tem um monte para a gente fazer! Tem! Atenção! Eu acho que agora é a Copa Netuno! A gente fez a anterior Copa Netuno? Fez! A Conglom! Essa é a Netuno! Tanto que ela termina em Atlântida! Cidade perdida de Atlântida! Vamos ver o que nos espera aqui! Boa sorte! Esse aqui é... Esse joguinho aqui não é fácil! Só estava me pedindo para ir com a Sandy! Mas eu preciso ver se ela é... Boa! É! Até que é, né? Ela é assim! Ela tem uma boa velocidade! Tem um bom curvo! E bastante controle! Eu não sei! Alguém pediu alguma coisa? Eu nem lembro! Sendo! Eles estavam pedindo o Patrick! Ah! Vou com o Patrick! Então! Olha aí! Ele é bom! Super controlável! Vambora! Aí aqui eu vou pôr... O Punkton! Vou pôr o pessoal do... Do Bob Esponja! O Barry! Hahaha! Ai meu pai! Quem mais que eu ponho? Não! Eu não tenho mais outro! Então eu vou pôr... O Dio! Vou usar esse aqui! Todos tem um Drift Lixo! Uhum! É! Tá que nem aqui ó! Ó! Parece que o Drift não é o forte! Lá no... Do oceano! É! É! Acho que nada vai ajudar muito nesse quesito! Viu? Infelizmente! Nossa! Drift de todos! É ruim! É! A Babys agora deu! A Babys agora deu! Ó! Boa sorte pra nós! Ai! Vamos ver! É! A gente vai experimentar esse carro aqui! A gente vai procurar o primeiro dos dois! Então... O Drift desse jogo é uma coisa... É! Ó! De outro planeta! É difícil pra caramba! É! É muito difícil! Um bicho ele vira em quase 90 graus! Você não consegue controlar o carro! Tô vendo uns reviews, uns vídeos... Tô falando que realmente é... É... Realmente... É de enlouquecer! É de enlouquecer! Nature o Rema! Vai começar! Ai, meu pai! Boa sorte! Vamos, vamos, vamos! Vamos passar nervoso! Já errei ali! Vamos! Os faróis! Vamos lá, Ergar! Vamos lá, Ergar! Ele! Hum? É a Elgar! Que gosta... É uma paixão secreta pelo Arnold! Nossa! Tô sendo atropelado! Tô venindo! Tendo bola pra trás! Isso mesmo, meu povo! Aê! Opa! Isso... Eu não sei o que é isso, mas é bem legal! Parece um... Vai! Vem aqui! Caramba! Legal! Ele parou bem no ar! Nossa! Que legal! Ele acabou! Legal! Muito conveniente! Muito bom! Que legal! Que legal! Meu Deus! Vai cancelar meu item! Tá bom! Tiro! Acaba logo! Rodei. Rodei. Rodei no carro. Ae dobradinha. Ufa. Dor na minha mão. Haja abraço pra tentar fazer esse drift maldito aí que te vira em 90 graus. Sim. É um novo estilo de derrapagem. Simbora aí, ó. É, ele te dá um turbo legal, mas... Pra você conseguir segurar o carro na pista é muito difícil. Próxima corrida. Olha aí, ó. Esgoto do metrô. Lá de Nova York. Deve estar cheio de rato. Eu não vejo o que acontece aqui. Robo! Não... Nossa, o que que é isso? Não bate o carro. Não vai. Como que não bate? Só que... Um monte de meteoro? É. Meu pai. Nossa, olha que parte difícil. De vez em quando essas pistas aqui tem uns eventos que são divertidos e difíceis ao mesmo tempo. E é engraçado aqui que as pistas também estão cheias de atalhos. Pena que eu não conheço nenhum. Aqui, ó. Sem querer eu to seguindo a Elga aqui. Ela me ensinou um atalho aqui, mas já errei. Já errei. Hey! Tchau. 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 Ah, filha da minha mãe, joga essa coisa pra frente se eu... Mala Vambora Eeeh, jodí Múltima volta Ae, você pegou a vaca que bate a cauda Eu não sei como definir esse negócio Ixi, tem um porco no meu motor A gente vem primeiro e vai receber um porco Caramba Goro Tartar Eeeh, quarto, começou Começou a palhaçada nessas corridas aqui Agora vai engolar Você ainda está em segundo no campeonato Vambora, vamos ver o que nos espera aí Hans Ai, ai, ai Que desenho é esse Heifer and Rocco? Você conhece? Eu não conheço Também não conheço O mundo dos espíritos Vamos Essa pista aqui é bonitinha Essa pista aqui é difícil Boa sorte Aí, pegou o jeito da largada, tá vendo? More aqui O modo de transforma Que lindo Minha 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 Tenta pular esse rio de gosma com o botão L, quando você passa por aquele riozinho de gosma, você tenta apertar o botão L um pouquinho antes pra você não passar com o carro por cima dele que você perde muita velocidade. Sai mão, maldita! Vocês batem todas as árvores nessa droga de Simon. Droga. Perdi completamente a velocidade. O problema desse jogo é que a hora que você começa a pegar em balo, alguma coisa vinha e a gente acerta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, esse porco! Nossa! Mais uma festa! Tô ficando presa nessas árvores! As árvores! As árvores! Acertou muito! Joga a coisa pra trás aí! Acabou a corrida, fiquei em segundo! Nossa, que lixo! Bucaria! Já era! Você ainda tá em quarto! A gente vai ter que tirar a diferença na próxima! Ah, não sei! É um Geralt! Que nervoso que dá esse jogo, né? Dá! Cidade perdida de Atlântida, bom? Pelo menos o cenário é bonito! Se eu vou! Já começaram bastante essa pirão! Nossa, está bem feio. Nossa, se vocês puderem parar de me empatear um pouquinho... Só um pouquinho... Não, aqui... Esse jogo é campeão em Corredores Desleais. Nossa senhora... Estou com pipas assim. Boa! A vaca com a cauda que parece uma palmilha de tênis. Legal mãozinha, isso apareceu na hora de certo. Veio que tinha um negócio no meio do caminho para ter que desviar. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Última volta minha gente! Vamos lá. Vamos lá. Acabou! Que jogo é esse, minha gente? Beleza, deu dobradinha no pódio. Nossa. Vamos pra passar raiva. Eu fico meio nervosa nesse jogo, né? É, ela fica só um pouquinho nervosa. Nossa Senhora, véi. Aê, festa! Mais um campeonato concluído. Tchauzinho pra torcida. Que engraçado. Aê! Muito bem! Olha aí, o troféu... Mistelinha só. A Sandy conseguiu a maior quantidade de talentos. Chief Skills. Muito bom. E agora o que a gente vai abrir? Baxter Stockman. New crew member. Ui, meu! Serigueijo! Ser Serigueijo. Nenhum motorista? Não. Pelo jeito não. Só. Show! Legal. Mais uma Copa vencida. Legal, mais ou menos. A gente passa bastante raiva. É, a gente passa bastante raiva com esse jogo. Mas é divertido. A gente recomenda. Se vocês estão gostando, deixa aquela curtidinha. Comente. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Adicione os favoritos, deixe na gravação. E até o próximo vídeo de Nickelodeon Kart Racers 2. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.